Esqueça tudo o que você ouviu Ouça o que vou lhe dizer De um homem muito forte e poderoso Dono de todo poder O homem que curou, desenganado Morto ele fez ressuscitar Por onde ele andou Maravilhas operou com seu poder Este Deus é tremendo Veja o que faz com seu grande poder Surdo escuta e o cego vê Hoje o levanta e começa a cantar Este Deus é tremendo Com seu poder faz parar sol e lua Em alto mar ele abre uma rua Para o seu povo em terra passar Este Deus é tremendo Veja o que faz com seu grande poder Surdo escuta e o cego vê Surdo escuta e o cego vê Pois o levanta e começa a cantar Este Deus é tremendo Com seu poder faz parar sol e lua Em alto mar ele abre uma rua Para o seu povo em terra passar O homem que curou, desenganado Morto ele abre uma rua Morto ele fez ressuscitar Por onde ele andou Maravilhas operou com seu poder Este Deus é tremendo Veja o que faz com seu grande poder Surdo escuta e o cego vê Surdo escuta e o cego vê Surdo escuta e o cego vê Hoje o levanta e começa a cantar Este Deus é tremendo Com seu poder faz parar sol e lua Em alto mar ele abre uma rua Para o seu povo em terra passar Este Deus é tremendo, veja o que faz com seu grande poder Surdo escuta e o cego vê, poxa, levanta e começa a andar Este Deus é tremendo, com seu poder faz parar sol e lua Em alto mar ele abre uma rua, para o seu povo em terra passar E aí E aí